Meu amigo Alexandre, Aninha, estamos aqui da terceira montanha mais alta do Brasil, todo mundo mandando energia positiva pra Aninha ficar boa logo, entendeu? Poder brincar, ficar de boa, ir pra escola. Todo mundo aqui elevou os pensamentos à sua recuperação aí, tá, Aninha? Um beijo e fica com a paisagem aí que o Tio Jôbe tá mandando, ó. Valeu, ano que vem, Alexandre, tamo junto. Foi, se não fosse você, os 19, os 20 que vieram não estariam aqui. Se você não tivesse ajudado a planejar tudo, dedicado seu tempo, sua atenção, a trilha não seria um sucesso igual tem sido. Valeu, abraço. Valeu.